Senhor Deus, muito obrigada por esse dia que o Senhor está nos concedendo. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais da Tua Palavra. Esteja com cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Gente, se eu não estou enganada, a lição 25 ficou faltando a última questão, não ficou? Sim. Ficou, né? Então tá. Então eu vou ler e a gente vai começar dessa questão 25. Assim, na lição 25 foi falado o que aconteceu com Jesus na cruz depois que ele morreu. Aquele negócio de quebrar as pernas, de Deus passar a faca nele, a espada. Isso tudo já estava escrito na Bíblia, já no Antigo Testamento, né? Vocês lembram que a gente olhou lá. Então aqui essa pergunta é o seguinte. Deus havia prometido que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. Em vez disso, seu lado, o peito aqui, seria perfrado com uma lança para garantir sua morte. Esse foi apenas um dos muitos detalhes do plano de Deus que foi realizado. Por que era importante que cada parte do plano de Deus fosse realizada? Quem respondeu e quer falar, por favor? A importância é que cada parte do plano de Deus fosse realizada para mostrar para as pessoas que ele era supremo. Ele é, né? Supremo. Para mostrar desde lá do Antigo Testamento como tudo que aconteceu com Jesus já estava programado. Para mostrar que Jesus não sofreu em vão. Para mostrar que Jesus foi obediente ao Pai. Então assim, eu estou dando várias opções, tá? Vocês escrevam o que vocês acharem melhor. Então, por que é importante que cada parte do plano de Deus fosse realizada? Para mostrar que ele é Deus Supremo. Para mostrar que Jesus o obedeceu em todo o tempo. Para mostrar que Jesus veio à Terra já com o objetivo traçado por Deus. É tudo mais ou menos nesse sentido, ok? Todo mundo com o dedinho assim, ok? Tem algum não ok? Me fala. Então tá. Então vamos para 26. Outra página, gente. A leitura daquele quadradinho é Mateus 27. Então tá. Emanuel, pode começar a ler no 62. Vai lá. No dia seguinte, isto é, o dia depois de sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos. E que sério? Continua. Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse, depois de três dias eu serei ressuscitado. Portanto, mandei vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois disserem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois essa última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse, Levem esses soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Muito bem. Obrigada, Emanuel. Então, ali é o seguinte, Jesus morreu na sexta-feira, tá? Então aqui está dizendo que no dia seguinte, ou seja, o dia depois da sexta-feira, que é sábado, no sábado o chefe dos sacerdotes foi até Pilatos e contou para ele a preocupação que ele tinha. Que Jesus, quando estava aqui na terra, ele dizia que ele iria ser morto, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Jesus sempre dizia isso e ele não escondia essa informação das pessoas. E aí esse chefe dos sacerdotes falou assim, olha, eu acho bom, Pilatos, a gente colocar um guarda na porta da sepultura dele, porque é capaz dos discípulos dele irem lá roubarem o corpo dele e ficar espalhando o que ele ressuscitou. Para então as pessoas aí acreditarem mesmo que ele era filho de Deus. Essa preocupação deles, que eles não queriam, eles queriam é que Jesus fosse esquecido. E se o corpo de Jesus sumisse, todo mundo ia dizer, nossa, realmente ele era filho de Deus, né? Vocês conseguem entender essa preocupação deles, certo? E aí o Pilatos então mandou levar soldados ali para ficar cuidando do túmulo. Então tinha turnos, né? É igual como tem hoje, vigia que tem turno, né? De cada turno, de horas em horas vai trocando as pessoas. Então era para ficar o tempo inteiro, alguns soldados ali na frente fazendo um rodízio. Entenderam a leitura, né? Então vamos para a primeira pergunta. O que os inimigos de Jesus pensaram que os amigos de Jesus fariam com o seu corpo? O que o chefe dos sacerdotes disse que tinha medo que os discípulos fizessem? Eles pensavam que os inimigos, os inimigos de Jesus poderiam roubar o seu corpo. Tá. Não, na verdade, os inimigos de Jesus pensaram que os amigos de Jesus iam roubar o seu corpo, tá? Eu coloquei assim, né? A pergunta é, o que os inimigos de Jesus pensaram que os... Eu vou ler... Ah, já aqui, vai, lê. Eu falei, eu acho que a minha tá toda errada. Eu botei que eles iam roubar o corpo e espalhar a mentira. Tá errado, né? Não, peraí. Deixa eu pensar aí. É, é... Então, tá certo? Tá certo. Que ali quando tá escrito que é os amigos de Jesus, a gente vai trocar pra discípulo, tá? Então ali a pergunta é, o que os inimigos de Jesus pensaram que os discípulos fariam? A Jaque colocou, os inimigos pensaram que os discípulos iam roubar o corpo e espalhar uma mentira. Tá certo. Esse era o pensamento do chefe do sacerdote. Ah, os discípulos vão lá, vão pegar o corpo de Jesus e vão ficar espalhando o que ele ressuscitou, né? Era isso que ele achava, tá? Tá bem sério. É bem isso mesmo, tá, Jaque? Parabéns. Mais alguém? Escreveram isso aí? Ok. Então tá. Próxima. Se os discípulos roubassem o corpo de Jesus do sepulcro, poderiam mentir, dizendo que Jesus havia ressuscitado? Isto é, voltado à vida. Por que era tão importante para Jesus voltar à vida? Por que era importante para Jesus ressuscitar? Para ele mostrar que realmente era filho de Deus? Isso. Muito bem. Muito bem. Mais alguém? Não? Eu respondi assim, ó. Bem parecido com a Jaque. Para provar aos incrédulos que ele era filho de Deus. Muito bem. Então tá, vamos para a terceira pergunta. Jesus Cristo é Deus. Ele sempre cumpre suas promessas. Como Pilatos e os inimigos de Jesus mantiveram o sepulcro em segurança? Como que eles mantiveram o sepulcro em segurança? A resposta está no versículo 66, gente. Foram duas atitudes que eles tiveram. Eu coloquei assim. Com o selo de segurança e deixaram os soldados ali. Isso. Cada um pode escrever de um jeito, mas é isso. Alguém mais quer falar como escreveu a sua? Peraí. Colocaram um selo na pedra e puseram guardas para proteger o túmulo. Isso. Muito bem. O que que tu ia falar, Emanuel? Colocando um selo de segurança na pedra e alguns soldados na porta. Isso. Fala, Gabi. Montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Isso. Muito bem. Olha, a Gabi escreveu mais difícil. Mais chique. Então tá, eu botei. Selaram a pedra e vigiaram. Bem assim. Certo? Olha, a Isadora escreveu ali. Eu coloquei. Puseram o selo de segurança na pedra e deixaram os soldados guardando o túmulo. Muito bem, filha. Isso tá certo. Tadinha. Ela está hoje longe de mim. Tô, sim. Tá acompanhando, Elô? Sim. Ok. Sim. Vamos para a última pergunta dessa página. A entrada do sepulcro foi lacrada. Soldados foram colocados no local para guardar o sepulcro durante o dia e a noite. Isso faria com que Jesus ficasse dentro do sepulcro e que os discípulos ficassem fora do sepulcro? Por quê? Fechar a porta, a pedra, e colocar os guardas lá, ia deixar Jesus dentro e os discípulos fora? Sim ou não? E por quê? Sim. Por que eles pensavam que os discípulos poderiam roubar o corpo de Jesus? Não foi isso que perguntou. Eu já vou te explicar, tá? Espera aí, eu aguenta. Mas pode apagar a tua resposta que não é essa. O que? Oi, fala, Ana. Eu respondi a uma coisa parecida com a da Luísa. Fala. Eu coloquei assim, sim, para que os discípulos não estivessem em contato com o corpo de Jesus. Não. Vou dar uma dica. A resposta não é sim, a resposta é não. Ué, então eu não entendi a pergunta. Já vou explicar. Fala, Jaque. Eu acho que eu entendi, mas também não entendi. É, mais ou menos. Eu botei não, porque Jesus tem um poder maior. É, bem, essa visão aí, Jaque. É isso aí, essa lógica. Mais alguém quer falar antes de eu explicar? Não? Vou explicar então, gente. Olha só. A pergunta é, se lacrando a pedra e deixando o guarda lá, se seria suficiente para que os discípulos ficassem fora e Jesus dentro? Essa pergunta, ela confunde um pouco porque fala dos discípulos fora. Claro que com o guarda lá e com a pedra lacrada, os discípulos não iam conseguir entrar, porque eles são pessoas normais, igual a gente, né? A gente também não ia conseguir entrar. Então, aquilo para os discípulos era suficiente. Mas a pergunta também fala se aquilo ali era suficiente para que Jesus ficasse lá dentro. Aí não, né? Porque Jesus, ele é espiritual. Ele não precisa abrir uma porta para estar no lugar. Tanto que depois, quando Jesus ressuscitou, a primeira vez que ele apareceu para os discípulos, ele, a Bíblia fala que eles estavam numa sala fechada e Jesus apareceu ali. Ou seja, ele atravessou a parede, sabe? A Isadora, pode, ah tá, já vou escrever, filha. Tá. Deixa eu ver. Só um pouco. Então, Jesus, ele pode atravessar qualquer lugar, ele pode estar em qualquer lugar. Então, eles podiam colocar Jesus dentro de um cofre de banco fechado de ferro, afundado embaixo do mar, que do mesmo jeito ele ia conseguir sair, entendem? Então, assim, aquilo tudo não era suficiente para deixar Jesus trancado lá. Então, a resposta é não. Aí, o porquê? Eu coloquei que nada impediria Jesus. Posso falar o que eu coloquei? Pode. Não, pois Jesus é poderoso e é filho de Deus. Isso, tá ótimo. Vamos para a 27. A 27 só tem uma coisinha só para fazer. A 27, vocês podem perceber que ela é diferente, né? O jeitinho dela. Quem quer ler Lucas? Aquela leitura ali do quadradinho. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem escutados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como ao malfeitores. Um a sua direita, outro a sua esquerda. Mas Jesus dizia, pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Tudo. Também as autoridades zombavam a dizia, salvou os outros que salve a si mesmo. Se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele. E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Ok, viu? Deu, né? Vai dar o 37, né? Obrigada, linda. Muito obrigada. Agora é a Jaque que continua do 38 ao final, Jaque. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras. Esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo, você não é o Messias? Então salve a você mesmo e nós também. Porém, o outro o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e, por isso, estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das nossas coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal, então disse, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como um rei. Jesus respondeu, Eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Muito bem. Obrigada, Jaque. Bom, essa leitura a gente até já fez, né? Eu até expliquei para vocês que muita gente acha que o ladrão morreu e já foi para o céu. E não, né? Não sei se vocês lembram que eu expliquei, não sei quem que estava no dia, que, na verdade, todo mundo vai para o céu no mesmo dia. Quando Jesus voltar, vai ser primeiro os mortos que vão subir, e depois serão as pessoas que estarão vivas naquele momento. Mas vai ser tudo ou na sequência. Quando Jesus fala que hoje ele vai estar no paraíso, tem duas interpretações. Tem traduções que a vírgula está, Eu afirmo a você hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Ou seja, estou te falando hoje, estou te falando agora que você vai estar no paraíso. E também, nós entendemos também que, quando acontece a morte, a pessoa não tem noção do tempo. Então, é como quando a gente dorme, aquele sono bem pesado, que parece que a gente piscou e já é de dia. Então, o ladrão morreu, fechou os olhos, a mente dele desligou, e ele vai abrir na volta de Jesus. Então, para ele, vai ter sido naquele dia. Mas não, né? Já passaram aí dois mil anos, praticamente, que esse homem morreu e ainda está esperando a volta de Jesus. Mas, para ele, não tem essa noção do tempo. Entenderam, né? Por isso que aqui, nesse quadradinho, está escrito o momento de repetição, que é só para a gente revisar. Agora, vamos ler ali embaixo. Escreva uma mensagem de agradecimento a Jesus. Tente lembrar-se do que você leu nessa semana em relação ao que ele sofreu. Agradeça a ele, tem um erro ali, agradeça a ele por ter feito isso por você. Então, assim, no primeiro quadradinho, onde tem as linhas, vocês vão escrever um bilhetinho para Jesus. Faz de conta que vocês precisam agradecer porque ele morreu por você. E eu sei que essa miséria de linha, não dá para a gente agradecer tudo o que a gente tem que agradecer, mas então você é um bilhetinho, não é? Oi. Eu usei o espaço em linha e o espaço em branco para escrever o que eu tinha que escrever. Eu posso fazer o desenho na outra folha? Pode. Pode. Mas, ok. Então, essa aqui tem a linha, é para escrever a cartinha de agradecimento. E no quadradinho do lado, é para fazer um desenho que vocês acham que simbolize isso, tá? Eu fiz, gente, eu nem pintei, tá? Eu fiz de caneta aqui, eu desenho pra caramba. Então, faço aí, eu quero ver a cartinha e o desenho de todo mundo dessa vez. Vamos lá. Tempo para vocês. Emanuel, já acabou? O Bri. Oi, Ana. O meu desenho vai demorar bastante. Ai, Ana, não te enrola, Ana. Se for para eu desenhar alguma coisa, é para eu fazer um desenho bom, né? Ai, Ana, e daí tu vai humilhar o meu desenho, que eu demorei e ficou ruim do mesmo jeito. É que eu estou fazendo expulso ainda. Oh, meu Deus. Tá, Lu, ok, Lu, já vi que você terminou. Depois eu vou querer ver melhor isso aí. Emanuel, já acabou? Nós desenhei bem de pertinho. Queremos ver. É uma cruz com alguma coisa dentro? É, escrito I love you, Jesus. Ah, tá. Gente, eu vou querer foto desses... Tirem foto e mandem lá no grupo. Deixa eu ver o teu, Gabi. O Gabi ficou muito feio. Não, faz mal. Vai, Gabi, quero ver o seu. É uma bíblia, Gabi? É? Ah, tá. Você quer ler o seu bilhete ou não? Não? Tá bom. Mostra o seu bilhete, deixa eu mostrar o teu. Eu desenho muito. Ó, isso agora está aqui. Aparece ali. Ô, Pri, eu vou mandar pra ti. Não haja de mandar no grupo. Minha letra é ridícula. Credo. Ó. É a Mona Lisa também. Cara, por que que tu fez três pontos de exclamação? Não, é que eu quis representar o céu, mas ficou... Tu quis representar o céu? É. Com três pontos de exclamação? Não, eu não sei, eu queria fazer o céu, e daí ficou muito ruim. Eu continuei pintando o céu, e daí eu falei, eu vou mostrar o céu. Meu Deus, gente, tá bom. Tá, tá bom, vai. Depois desse desenho da Isadora, vocês até ficariam animados pra mostrar o de vocês, né? Lu, Lu, mostra o teu, Lu. Tá mais de boia? Ah, eu já mostrei aqui, meu Deus. Ah, eu não vi direito, mostra de novo. Ó, ó. Tá vendo? Ah, Jesus, ali em pé. Ah, anjinho. Ah, legal, Lu. Tá bom, já vi, Lu, já vi. Obrigada. Legal. Fala, mostra já que é o teu. Tem que pegar o seu lá na câmera, quer dizer, o negócio na câmera, não sei. É. Levanta um pouquinho, mais perto, mais pra frente, mais pra cima. Aí, tá bom, tá bom. Ah, é uma cruz, uns coraçõezinhos, uma nuvem, o que que tem mais ali? Tá bem bonitinho, bem coloridinho. Preen, posso dar meu bilhete? Claro que você pode ler o seu bilhete, Leia. Querido Senhor Jesus, obrigado por tudo que você fez por mim. Agradeço pela minha saúde, família e comida que nunca faltou. Muito linda. Parabéns. É, Augusto, quero ver o seu desenho. Augusto, o desenho. Você viu os pontos de exclamação da Isadora? Ah, ficou horrível, Lu. Mostra o teu desenho. Isso, Edna, mostra, mais pertinho, não tô conseguindo enxergar. Viva, vai pro lado. Ai, não dá pra ver, ele fez de lápis. Ai, depois vocês tirem a foto e mandem lá no grupo pra gente ver. Ou mandem pra mim e eu boto no grupo. Não tem nada. Tá isso, concorda, ele depois mostra. Ana, mostra o teu. Tá bem estranho, eu tô aqui na caneta e uma pessoa, tu vai me apressando, né? Tô te apressando mesmo, vai. Vai, ô Sonic. Ai, que legal. Ah, bem legal. Ai, que legal, tu tá abraçando ele, né? Que massa, Ana. Então tá, você termina e manda pra nós, tá? Tá. Eu vou pintar também. Ah, então tá. Elô, mostra o seu. Ai, Elô. Ai, Elô, tá louco. Vou mostrar o meu então, ó. Deixa eu achar aqui. Ó, eu fiz uma montanha, fiz a cruz, eu fiz o sepulcro e a roxinha. Viu, ó. Quando eu dormi? Aonde? E eu nem tenho vergonha na cara do meu desenho. Eu também, sim. E eu escrevi aqui, ó. Obrigada por seu amor e me ajude a ser merecedora dele. Mostra o teu Augusto. Ah, é uma mão gigante encostando em você, é isso? Uhum. Muito legal. Eu quero falar. Não, mas é Jesus criando uma pessoa. Bem legal. Ah, Deus. Deus criando uma pessoa, né? É. Bem legal. Muito gostoso de ter de todos. Gostei até da próxima nação da Isadora. Então tá. Posso começar? Pode. Deus, obrigado pela nossa aula. Obrigada por tudo que a gente aprendeu. Obrigada pela toda a sabedoria que tu me deu. Que a mãe, que terça-feira seja igual e melhor. Obrigada pela minha família e minha saúde. Que seja melhor a cada dia. Amém. Amém. Maravilhosa. Sou linda. Gente, eu amo todos. Domingo, quem estiver lá na praia, a gente se vê lá, fazer uma coisa junto bem legal. Vocês são lindas. Todos vocês. I love you. Elo, estou com saudade. Gabi, tchau. Tchau pra todo mundo. Tchau, filho.